E aí, doutor? Bom, cara, eu vou te perguntar um negócio assim, que a gente já falou com alguns laterais aqui, né? E eu queria perguntar justamente pra você. De onde saiu você? Porque assim, a gente sabe, falando com o jogador, que até o cara que é goleiro, ele começou como atacante. Então, por que você caiu na lateral? Verdade, ninguém quer ser lateral, né? Quando criança, ninguém tem essa ideia já de cara. Eu sempre joguei no meio campo, meio atacante ali, até meus 15 anos mais ou menos. E aí, depois que eu saí do Cruzeiro pro Corinthians com uns 15 anos, aí eu virei lateral esquerdo e não saí mais ainda. Primeiro um ala esquerdo ali, né? Mas foi algum treinador? Foi um treinador. Foi um treinador. Assim que eu cheguei no Corinthians, o time sub-15 na época já tinha um meio campo muito bom e já tava montado, né? E tinha esse treinador, Carlos Otávio, que olhou pra mim e falou assim, ó, eu quero colocar você pra jogar, mas no meio vai ser mais difícil. Você não quer jogar na ala aqui, um jogo? Eu falei, tudo bem. Joguei esse jogo e depois não saí mais. Aí, da ala, passei pra lateral e fiquei. E ter essa parada também de ter mais oportunidade como lateral, né? Também. É uma posição mais carente, né? A concorrência no meio, no ataque, assim, ela é maior. Então, foi uma maneira que eu acabei encontrando de fazer sucesso numa posição que é menos concorrida e que, na época, pelo menos ali no nosso time, tinha menos jogadores com essa minha característica pra jogar ali e dali eu evoluí. Mas, cara, você como lateral, por que você acha que tem essa falta de laterais assim? Porque, assim, a gente sabe que lá atrás, né, com o Newton Santos, a posição foi revolucionada. Porque o lateral era um zagueiro, basicamente, aí veio o Newton Santos e aí esse estilo de lateral mais agudo é brasileiro isso aí, né? A gente vê na própria Copa a maioria dos laterais são mais conservadores. E na nossa própria seleção não tem muitos laterais, né? Tipo, ele levou o militão pra improvisar numa lateral e tal. Por que você acha que isso acontece? É muito... É uma posição um pouco ingrata, né? É, então, isso que eu ia perguntar. É uma posição difícil porque, assim, é muito melhor você atacar e fazer gol do que ficar marcando o ponto do time adversário, né? Você sabe que a maioria dos times aí, as seleções, tem sempre... Um dos melhores jogadores sempre são os atacantes abertos, né? Então, assim, a função do lateral é sempre marcar o melhor do time adversário, né? E, além disso, hoje no futebol moderno, óbvio que o lateral não só marcar, ele precisa também participar do jogo, participar da construção do ataque e atacar também. Então, assim, por ser uma posição difícil, exigente também fisicamente, já é uma posição que é vista já com certo... Uma certa, assim, a galera não gosta muito, né? E, além disso, tem a dificuldade de, assim, de atuar ali mesmo, né? Então, você tem que ter uma característica física pra aguentar esses 90 minutos de intensidade e uma posição talvez não tão divertida ali de início, né? Tem que jogar nela com um tempinho e acaba aprendendo e pegando a manha. É difícil, né, cara? Que legal! Porque, assim, você falou que era meio atacante e tal, como é que você aprende a marcar? Porque, assim, a gente vê, muitas vezes, quando os atacantes voltam pra marcar, eles normalmente vão pra falta, eles não conseguem marcar direito, é difícil, porque o cara não treina isso. Como é que você aprende a fazer isso? Treino, repetição, né? Tem muito treino de um contra um, por exemplo, que quando você é o atacante, o meio atacante, você que vai atacar, né? Então, no caso, quando você começa a treinar de lateral, você começa a estar mais nessas situações defensivas, né? Então, você acaba evoluindo naturalmente e, óbvio que, com treinadores, auxiliares também, alguém que talvez já tenha jogado na posição também, vai dando uma dica ali, outra ali, posicionamento de corpo e tudo, a reação. Uma coisa que eu aprendi, principalmente na Itália, é que, assim, principalmente num mano a mano externo, né, numa jogada de beirada, você nunca deve tomar iniciativa, né, pra defender. Tem que esperar o atacante tomar a iniciativa. Ele vai tomar a primeira, fazer a primeira ação, né? E depois você vai reagir em cima disso. E aí, saber se o cara é canhoto ou desce, saber se o cara gosta de driblar mais pra fora, pra dentro, isso tudo num nível de competição alto, você tem que saber, né? Já pra você ir preparado, saber o que o cara gosta pra limitar um pouquinho isso. E, óbvio que, um cara de qualidade, um bom atacante, mesmo você sabendo tudo, ele pode, ainda assim, levar vantagem, mas você vai estar preparado pra defender. E é por isso aí que, às vezes, dá raiva de lateral, fazendo a marcação do ponta, que, às vezes, o ponta vem vindo pra cima e o lateral vai indo pra trás. Só que ele tá esperando, o cara tá com a decisão, né? É isso que você falou. É, então, é melhor você não dar o bote, né? Aí tem um momento que você pode já dar um bote antes, ou você pode recuar mais. Obviamente que, se você tá já no ataque, você pode já ser mais agressivo, fazer uma falta, se você não for roubar a bola. Agora, ali, quando tá mais atrás, você tem que tomar mais cuidado. Às vezes, esse fato que você falou, que às vezes o torcedor, a torcida, dá uma raiva e tudo, mas às vezes o cara tá só ganhando tempo pra o volante recuar, o time se compactar de novo, entendeu? Num contra-ataque mesmo, não adianta nada. Vem dois contra um, eu vou dar o bote no cara aqui, ele vai tocar pro outro e tô morto. Então, às vezes, só de você ganhar dois, três segundos, o time já consegue recuar e te ajudar, né? É, o cara que faz isso muito bem, você deve ter conhecido o Fábio Santos. Ele faz isso muito bem também. Sim, o Fábio é especialista, né? Ele faz isso muito bem.